Cara, não é possível rapaziada, não é possível, tô eu vindo aqui com mais um vídeo pra criticar o Wizards, né, porque afinal de contas eu acho que, mano, essa empresa adora ser criticada, adora fazer coisas, né, adora errar, adora fazer coisas, pô, fora do esperado e surpreender a gente negativamente. Eles anunciaram recentemente, pessoal, uma série de Secret Lairs. O que são Secret Lairs pra você que tá chegando no Magic agora? Secret Lairs, nada mais nada menos, é uma forma que a Wizards arrumou de vender cartas avulsas pra gente diretamente. O negócio da Wizards sempre foi vender pacote fechado, né, caixas de Magic pra lojistas, os lojistas abrem esses pacotes e vendem avulsos ou vendem fechado mesmo. E aí a Wizards arranjou um jeito de entrar no que a gente chama de mercado secundário, que é esse mercado onde você compra diretamente as cartas mais valiosas, né, quer dizer, qualquer tipo de carta, né, mas você acaba tendo um valor. Por exemplo, você compra, sei lá, 20 reais um booster e aí você abre uma carta de 100 reais. Essa carta você vai vender, vai trocar, vai fazer qualquer coisa, ela já entrou no mercado secundário. E aí a Wizards, criando o Secret Lair, ela arruma um jeito de vender essas cartas direto pra gente. Mas, obviamente, ela, ao longo dos últimos anos, ela veio, né, pensando e repensando várias formas de entregar isso pra gente. Tem alguns Secret Lairs que são muito incríveis, realmente com cartas, que eu digo assim, não só valiosas pelo preço, mas que jogam, vem jogo. Eu vou dar um exemplo muito claro de até um Secret Lair que eu peguei, que foi um dos poucos que eu peguei, que foi o de cinetes, né, a Wizards tem feito uma coisa que tem me... Cara, pra mim tem um apelo muito grande, e eu acredito pra muitos colecionadores também, que é fazer o Secret Lair de artista, né, e esse caso que a gente vai falar é um Secret Lair de artista, né. Então ele pega um artista, coloca ele pra ilustrar 3, 4, 5 cartas e lança um Secret Lair só desse artista. No caso do que eu falei dos cinetes, né, era o Secret Lair do Dan Frazier, que é um artista muito consagrado do Magic, muito antigo. Inclusive, se eu não me engano, ele já vem no Brasil. É o artista que desenhou as moxes, né, do Magic The Gathering. E ele fez um ciclo de... desses artefatos, né, que você paga dois, entra em campo, e aí você paga uma mana, vira ele e adiciona duas manas de cada cor, né. Então, cara, eu fiquei pirado, eu sou apaixonado por Commander, eu sou apaixonado pelas artes do Dan Frazier. Eles vieram no frame antigo, né, foil. Então, assim, foi uma coisa que pra mim foi um apelo muito grande. Se você for pegar o valor de mercado hoje dessas cartas individualmente, as cartas normais, sem ser do Secret Lair, tem um valor muito baixo, não tem um valor muito alto agregado. Então, em relação, em questão de valor agregado da carta em si, da carta ser jogável ou não, o valor é muito baixo. Agora, o valor agregado da questão de ser uma série, de ser um artista, de ser... de ter poucas versões dela, entre aspas, poucas no mundo, é óbvio que traz, agrega um valor maior. Então, você pagou, sei lá, 39 dólares, normalmente é o preço normal que você paga por um kit de Secret Lair foil. E aí, você, pô, traduz aí, você troca pela moeda do real com taxas, você vai pagar quase 500 reais numa brincadeira dessa, né. Você acaba tendo um valor muito alto nesse produto, pra nós brasileiros, obviamente. Agora, se você for um americano, por exemplo, pô, honestamente, você paga 39 reais em um produto que você sabe as cartas que vão vir, e você tem esse valor agregado do artista, ou de um foil, ou de um frame diferenciado, cara, eu acho que vale muito a pena, vale muito a pena, é muito em conta, na minha opinião. Eu sou um cara que, particularmente, se fosse, se morasse nos Estados Unidos, tivesse, obviamente, não, pô, tivesse, ganhasse um salário decente, cara, eu provavelmente compraria muito Secret Lair, provavelmente eu compraria muito Secret Lair. Morando no Brasil, é muito mais difícil, não dá pra pegar sempre o Secret Lair, pela essa conversão e taxas, né, e demora pra chegar aqui também. E aí a gente chega ao assunto da vez, que é Secret Lair, série de artista, né, Alayna Danner, né, e eles vieram falar o que aconteceu com esse Secret Lair dela. Gente, pra você que não conhece Alayna Danner, ela é uma ilustradora que chegou até recentemente no Médico, acho que não faz em muitos anos, e ela ilustra terrenos de uma forma magistral. Eu lembro que os primeiros, uma das primeiras ilustrações dela, né, foi em terrenos promos que a gente ganhava no antigo Friday Night, há uns quatro anos atrás, cinco anos atrás, e, cara, era simplesmente lindo, fantástico, sabe? Ela é uma ilustradora absurda. Mas qual foi a cagada da Wizards? Gente, a Wizards simplesmente imprimiu nessa carta, Seraph Sanctuary, a ilustração inacabada. Eu vou até aumentar aqui pra vocês darem uma olhada. Eles imprimiram a ilustração inacabada. O que que acontece? Quando um artista, ele vai fazer uma ilustração pro Médico, normalmente, o diretor de arte, ele passa o briefing, o artista vai fazer o que eles chamam de thumb, né, que é basicamente isso, é uma thumbnail, é um rascunho, é um, sabe, é só uma base da arte pro diretor de arte aprovar. Então ele faz vários rascunhos, e às vezes ele manda um, ou manda mais de um, pro diretor de arte aprovar qual que se encaixa mais, né, porque, afinal de contas, as artes do Médico, hoje em dia, elas extrapolam as cartas, né, elas vão parar em produtos, vão parar, pô, viram cartaz, viram pôster, viram tudo isso. E elas podem ser usadas de várias formas diferentes. Então ele recebeu essa ilustração, né, e aí, cara, alguma coisa aconteceu no processo, né, que ao invés de eles colocarem a versão final, que é essa daqui, olha a diferença, dá pra ver claramente, né, que, gente, novamente, essa ilustradora é absurda, tá, é o Santuário de Seraph, ou de Serafim, né, o que lembra muito o Santuário de Serra, infelizmente, é uma carta da lista reservada, né, pra você não saber, é um terreno que gera a mana igual ao número de encantamento que você tem, gera a mana branca, né, é da lista reservada, o Santuário de Serra, e acredito que isso aqui tenha um pouco de alusão, né, na verdade, assim, a habilidade não tem nada a ver, né, quando entra cegão de vida, e toda vez que um anjo entra em campo de batalha sobre o seu controle, cegão de vida, vira, adicionou uma mana encolô. Eu acho, pra ser muito honesto, bem ruim, na verdade, sacada, bem, 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 bem meme, né, bem, ah, não, Tiago, mas um deck de anjo, beleza, cara, beleza, beleza, mas, assim, podia gerar uma mana branca, sei lá, podia gerar uma mana de qualquer cor pra conjurar mágica de anjo, a maioria dos anjos é branco, então, enfim, enfim, mas aí, isso aí é outro papo. E aí, ao invés de eles colocarem essa arte finalizada, ó, dá pra ver bem aqui como que tá essas torres, né, as pontas da torre bem finalizada, eles me colocam essa arte aqui, que, ó, claramente, esse castelo, eu vou chamar aqui, aqui parece que tá bem finalizado, né, ainda não com todos os detalhes, mas bem no fim. Agora, aqui você vê só um rascunhão, aqui tá, falta muita cor, falta muita, falta muita cor, não, falta muita coisa, né, muito detalhe, o sombreamento melhor, alguns detalhes mais, e aqui é só um rabisco, é só um rabisco. E aí, cara, olha a diferença, eles colocaram isso aqui na arte, isso aqui na arte. Só que aí, e agora, o que eles fazem? Já mandaram pra gráfica, o animal da gráfica também, né, podia ter alguém lá na gráfica que trabalha lá, que poderia também passar essa revisão, fazer essa revisão, não fez a revisão e imprimiu. Isso aqui imprimiu várias, vai imprimir várias, o que também me deixa muito esquisitado, porque se o Secret Lair é sob demanda, como é que eles tão falando que isso aqui já foi pra gráfica? Eu não tinha parado pra pensar nisso. Ou isso aqui já foi vendido, tá, beleza, eu acho que isso aqui já foi vendido. Tá, tá, tá. A única resposta, que é o problema, provavelmente o que aconteceu, é que isso aqui já foi vendido, e aí eles já tão imprimindo pra mandar pras pessoas que compraram, porque não faria o menor sentido, né, se eles estivessem vendendo ainda. Beleza, beleza, acho que é isso, tá. E aí, o que, qual foi a solução que eles encontraram? Todo o Secret Lair que a gente compra, a gente vem as cartas que a gente sabe que tem, e uma carta surpresa, que é, é tipo, é surpresa, mas é a mesma carta em todos os kits, eles só não revelam qual que é. E normalmente essa carta, ela é uma carta que vem com uma ilustração meio diferenciada, um sketch, normalmente é um sketch, alguma coisa assim, né, bem parecido com isso aqui, por exemplo. Normalmente numa versão até um pouco menos detalhada do que essa. E aí o que eles vão fazer? Eles vão pegar essa versão final, pronta, perfeita, maravilhosa, e vão colocar como essa carta secreta promo. Eles dizem que eles não revelam quais são essas cartas secretas, mas que vão ter que revelar no caso que vai ter essa, só que, obviamente, eles vão botar num produto do futuro. Eles não vão falar qual que vai ser, mas a gente sabe que no futuro algum Secret Lair vai vir com essa carta aqui. E honestamente, cara, que carta extra, pô, ruim, né? Tipo, a ilustração é maravilhosa, mas a carta em si, cara, eu não sei. E, gente, isso é aí mais uma bola fora, mais um vacilo, mais um erro da Wizards, que, apesar de deixar todos esses furos com os consumidores, né, nós que somos fãs de Magic, etc e tal, mas ainda assim continuam vendendo muito e muito e muito. E provavelmente não vão parar de vender muito e muito e muito. Queria saber qual a opinião de vocês sobre isso, qual a opinião de vocês sobre esse erro. O que vocês fariam, né, se vocês tivessem comprado e recebessem isso aqui, sabe? Porque, honestamente, gente, não sei, né? Não foi isso que eles venderam, né? Então, honestamente, eu não sei se essa decisão aqui vai ser aceita por todos os jogadores, não. E aí, gostaria que vocês deixassem nos comentários pra gente poder trocar uma ideia sobre isso, o que vocês acharam. não esqueçam de deixar o likezinho se vocês gostam dessas notícias que a gente tá tendo de ultimamente umas fofoquinhas muito boas da Wizards aqui. Então, deixa o likezinho aí e se inscreve no canal se você não quiser perder mais conteúdos como esse. Beleza? Vou ficando por aqui. Beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu!